Bem-vindos ao Estorizando! Hoje é um dia muito especial, muito especial para o canal. Temos aqui a minha querida Chará, Tati Leite, do canal Vá Ler Um Livro. Se eu fosse você, ia lá agora se inscrever nesse canal maravilhoso. Não agora, dá uma pausa. É, calma. Vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui, mas não se esquece de se inscrever lá, que é um canal maravilhoso. E para te ajudar a se dar muito bem no Enem, a gente veio falar das escolas que mais caem no Enem. E não só falar das escolas literárias, mas do contexto delas também. Porque o que não é literatura sem um contexto, não é mesmo? Exatamente, nem existe. Toda literatura aqui, ó, Best Friends igual essa, eu ia ser maravilhosa. Tati, Tati. Não é mesmo? Se uma, Tati, é difícil, você imagina duas. Então, vamos lá. Qual é, Tati, que você acha a escola, assim, que a gente pode começar falando que é importante para a gente fazer uma boa prova? Vamos lá. Então, antes de mais nada, é importante falar que o Enem, ele tem, já devem estar acostumados aí com o Enem, já devem ter feito alguns exercícios. Ele não pergunta exatamente sobre. E aí, você que sabe do romantismo, o que aconteceu lá? Não é isso. Mas, ele envolve coisas que estão acontecendo na época do romantismo, na época do modernismo, na época do concretismo, na época de várias escolas. Então, as questões. Eu tenho um compilado, fiz um compilado no Valerum Livro, contei desde 2009 quantas vezes caíram questões relacionadas a cada escola. Olha o card. Entendeu? E aí, o que acontece? A gente tem aí, romantismo é uma das escolas que mais cai. Por quê? Porque é de uma época no Brasil que a gente estava precisando criar algumas coisinhas. Com certeza. Então, o romantismo, a lista, ele deve ter ouvido falar com quem? Com o Iracema, do José de Alencar, né? Porque é um livro muito importante, que vira e mexe aí, tá na lista, né? Dos clássicos que devem ser lidos, também dos vestibulares vários aí, quando tem livro obrigatório. Justamente porque, apesar de ser um livro muito difícil de ler, muito complicado, ele tem toda uma visão ali por trás, tem toda uma questão por trás. E é muito legal de falar de José de Alencar, de romantismo, por quê? A gente tem que pensar na época. Não é à toa que esse cara está falando desse jeito. Por quê? A gente está num período aí de império. Mais especificamente, o Segundo Reinado vai ser importante por quê? O Pedro II, no vídeo de Segundo Reinado, inclusive eu já falei aqui no canal, Tati, que o que ele fazia? Ele investia. Ele investia na arte brasileira, ele investia na literatura, Ele dava dinheiro, por quê? Ele precisava de símbolos. Ele é um rei brasileiro, o Pedrinho II nasceu no Brasil, mas a família toda dele é de Portugal. E já está, não só era de Portugal, mas também está em Portugal. Exato. E aí a gente passa por esse processo de independência, mas a gente não tem esse sentimento de nação. A gente não tem essa união brasileira, digamos assim. Por mais que desde o período joanino a gente comece a sentir o que é ser brasileiro, por quê? Vem a família real pra cá. Os portugueses que vieram junto com a família real são tratados de uma forma, a galera que está aqui é tratada de outra. Eu falei, uai, peraí, já tem alguma coisa errada aqui. Eu não sou português, eu não tenho nada a ver com essa galera. Eu sou o quê então? Mas é só no segundo reinado, olha quanto tempo depois, só com o Dom Pedro II que ele começa a investir o que é ser brasileiro. E investir também nessa construção do ser brasileiro. Porque os regionalismos são muito fortes, não tem uma figura aí principal. E aí que figura vai ser essa, Tati? E aí a gente tem o quê? O índiozão. Mas por que o índio? Não é porque eles resolveram lembrar que o índio estava aqui quando eles chegaram. Não é isso, né? Até porque a identidade de Alencar era um cara que nasceu no Ceará, era um cara brasileiro, portanto. Então assim, ele não era português tampouco. Porém, essa visão do índio natural como a gente deveria ter, original ali, não existia. Mas o que acontece? O Zezinho de Alencar, que é um jeito que o Carlinhos gosta de chamar o Zezinho, ele estava lá falando assim, vamos criar então a identidade nacional. Mas com quem? Quem que a gente cria? E aí ele olha para o lado e vê o português. Ele fala, bom, até gostaria. Confesso que gostaria, tem amigos que são. Porém, não vai ser muito legal porque o português não é brasileiro. O outro olha para o outro lado e vê o negro. Aí ele fala, não, porque o Zezinho de Alencar era escravocrata. Ele apoiava a questão da escravidão. Até porque o sonho dele era trabalhar para o império, porque ele conhecia pessoalmente o Dom Pedro II e convivia com o Dom Pedro II. Então ele jamais teria colocado um protagonista para uma identidade nacional que fosse negro. E como desculpa, ele falava, ah, mas o negro veio da África, também não era aqui. E aí ele olhou e falou, ah, tem um índio, menina, que coisa. Mas não é um índio índio, é um índio que a gente brinca que é americanizado, né? Que é um índio forte, é um índio belo, é um índio poderoso, que sabe de tudo da natureza. E se assemelha a um animal em sua maior beleza. Mas, mas, precisa ainda de um caráter civilizatório. Então, olha só como ele tentou ajudar ali também a imagem da monarquia, a imagem do Dom Pedro II. Que é assim, o índio tá lá, tá lindo, perfeito, bacana, ele sabe tudo da vida. Mas se ele não tiver o portuguesinho ali pra dar ajudada nele, pra dar aqui a cultura pra esse povo, vai dar ruim. Então, o que que é? Sempre vai surgir um homem branco que vai trazer ali toda uma questão, né? Pra salvar este índio, né? Salvar de sua própria existência, né? E é claro, com muito sofrimento, com muita questão, né? Porque ele tava na fase do romantismo ali, que tinha uma visão exercebada de si mesmo. E de esse amor incondicional, inalcançável. Então, Irassema, né? Que é a virgem dos lábios de mel, ela porta o segredo de xamã. Então, ela não pode, quando ela se relaciona com alguém, que no caso é um português. Deu ruim, né? O universo já saiu. Então, assim, essa primeira fase do romantismo, que são três, tem... Que a gente também chama, né? Dessa fase nacionalista barra indianista, né? Que são três livros ali do José de Alencar, principalmente. A gente tem essa questão de identidade nacional. De mostrar o que que é o brasileiro. E como ser brasileiro é legal. E aí, no caso de Irassema, especificamente, a gente tem o bebê deles, que é o primeiro filho brasileiro, né? Porque é o filho de um português com uma índia, né? Que é Moacir, filho da dor. Então, é bem complicado isso daí, né? Com certeza. Mas a gente tem essa fase. E aí, a gente tem a segunda fase, que é bem inspirado na Europa. Ainda, a gente ainda quer essa coisa da identidade nacional. Só que o homem tá doidinho da Silva, né? O homem não sabe muito bem o que que ele faz. Que a gente chama a segunda fase do mal do século. Que é a fase que eles são inspirados no Lord Byron. Que era o cara sangrento, né? E que é o eu, o eu, o eu. O eu estou sofrendo porque as minhas dores não estão sendo, saindo do meu corpo. Porque eu, eu, eu. E que é essa fase romantizada, que normalmente as pessoas conhecem bem essa fase. E a terceira e última fase, que é uma fase condoreira, que a gente chama. Que vem com, por exemplo, a publicação de Castro Alves do Navio Negreiro. Que é essa coisa assim, beleza, criou a identidade nacional aí, cara. Demorou, tô entendendo aqui o que você quer. Mas, você acha que tá certo? Será que essa construção funciona? Exato. É isso mesmo? Você tá achando lindo? É sério, então? Será que é bonito tudo isso que a gente tava passando ali naquele momento? Exatamente. Então, essa terceira fase, que vai dar lugar ao realismo, né? E que o Machado de Assis até também, ele tem um pezinho no romantismo. Bem pouquinho, pouco conhecido. Porque ele já vai pra uma fase que é só dele. Mas, ainda assim, você tem que é a fase do condor, né? Que é o pássaro condor. Que é essa coisa de, esse grande pássaro que vê todo o Brasil. E que vê o que que tá acontecendo no mundo, né? Em geral, pra falar, isso aqui não tá tão legal não, bicho. Vamos falar aqui que tá rolando uns negócios ruins. Por isso a questão que vem logo depois do realismo. Pra mostrar, de fato, a idealização ficar pra trás. E pra mostrar, ó, esse negócio aqui, ó. Não é tão colorido assim, ó. Não é tão colorido não, não é bacana assim não. Muito bem. E agora a gente vai falar do famoso modernismo, né? Mesmo porque famoso, todo mundo já ouviu falar da semana de 22, né? Tenho certeza que de alguma forma já ouviu falar. E aí 22, 1922, o que que a gente tá passando? Pouca coisa. Pouca coisa, tão pouca coisa que o Enem ama de paixão que é a República Oligárquica. Todo ano ela tá lá. A gente já falou aqui no canal, ó, várias vezes. E essa República Oligárquica, essa política do chamado café com leite aí, vai trazer, então, presidentes muitas vezes, mineiros ou paulistas. Na época, inclusive, era um mineiro que tava governando. Só que a gente sabe muito bem que o café com leite aí vai dar muitas coisas. Deu ruim. Deu muito problema. E não só isso. As eleições, na época, eram todas manipuladas. Então, o poder político... Na época. Bom, na época, hoje, né? A manipulação era diferente. Lá era mais escancarado. Ou não. Não sei. Não sei. Agora eu não sei. Mas pelo menos o voto era aberto. Então, todo mundo sabia em quem todo mundo votava. E aí, a questão do voto de cabresto, da ameaça, da coação, era muito mais complicada. Com certeza. Porque hoje, querendo ou não, o voto, pelo menos, é secreto. É secreto, tirando no Facebook. Isso. Que parece que a regra lá é clara. É. Parece que lá você tem que falar. Lá funciona diferente. Então, nesse momento que a política estava aí, nessa confusão toda, Tati, vem também uma revolução aí. Os malucos. Os malucos aí, querendo mudar algumas coisas, querendo ficar diferente na literatura, na arte. E aí, como é que foi lá? Aí, a gente tem, é importante lembrar que a gente teve o centenário da independência também, né? Também. Muito importante. Então, como era o centenário da independência do Brasil, a gente tinha ali uma ideia de que estava todo mundo falando assim, cara, 100 anos disso aí? Mas o que é? É independente mesmo? É independente mesmo? Vocês têm certeza disso? É Brasil mesmo isso aqui? É Brasil. O que é Brasil? Né? E a gente tinha, estava passando ali por uma fase na literatura, que era uma fase que tinha o realismo, a gente tinha o naturalismo, o simbolismo, eu, o parnasiano. E o parnasiano, que era aquela coisa de métrica, aquele poema lindo, maravilhoso, perfeito, com rima, com aquela coisa que quase ninguém entendia. O Lavo Bilac, o príncipe ali da questão toda. Então, e era uma linguagem muito rebuscada, muito cheia de floreios. E aí chega Oswald de Andrade, que foi um dos principais nomes aí dessa ruptura, a gente chama a Semana de 22 e, portanto, a primeira fase ali do modernismo, da fase da ruptura. Eles são os revolucionários. Por quê? Porque o Oswald chega e fala, gente, para, parou com essa putaria, tá errado, quer dizer, como essa é putaria, no caso. Agora que vai começar. Então, o Oswald, que já era um cara que tinha muito dinheiro, já era um cara extremamente conhecido, tá? Muito conhecido mesmo, em todos os lugares, e que já era um cara causador. Ele conhece a Anitta Malfatti, ele vai através do Mário de Andrade, que era um grande amigo dele, também escritor, e que é de sua importância para o modernismo, assim como o Oswald. Eles vão na exposição da Anitta Malfatti, que está fazendo ali uma série de pinturas diferentes, que antigamente a gente estava acostumado com clássico, e que era um clássico quase parnasiano, também, com aquela coisa, o olhinho no olhar do olhinho, a boquinha no lugar da boquinha. Então, a gente estava super assim, e aí eles resolvem criar esse manifesto, vários manifestos que culminam na Semana de 22, que foram três dias, na verdade, na época do carnaval, no Teatro Municipal, aqui em São Paulo. E aí eles fazem, então, essa ruptura na literatura. E não só na literatura, mas nas artes em geral. A Semana de 22, e portanto o modernismo, é a escola que mais traz arte envolvida, porque é a arte da literatura, é a arte da pintura, é a arte da música, é a arte da arquitetura. Na exposição no Teatro Municipal, na Semana de 22, inclusive, tinha vários artistas de diferentes segmentos e diferentes artes. E, então, a ideia do Oswald, inclusive, depois fazendo o Manifesto para o Brasil, e depois a Tarsila vem, que era a mulher dele na época, e faz o Abaporu, aquele quadro e tal, é trazer a brasilidade, é falar o que é Brasil. E aí, Oswald tem aquele poema dele, que pra mim é incrível, que é... Dê-me um cigarro, diz a gramática, mas o bom e velho negro diz, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Porque é isso, né? E o Oswald sempre com essa questão. Então, a gente tem no modernismo, nessa fase especificamente, essa brincadeira, essa sátira com esse Brasil que foi construído lá no romantismo e que perpetuou, né? E que tava tão exercebado, assim, na literatura, no geral, né? E aí, chega o Oswald e chega o cinco, né? O grupo dos cinco, que também era o Mário, o Menot Terpi, que é a própria Tarsila e tal, e fala, vamos mudar isso. E eles passam por essa fase, fazem a paródia. Mário de Andrade faz paródia de Irassema, né? Faz Macunaíma, que também é um índio, mas é um índio que é um índio tão feio que nasce à noite, né? Que a noite se fecha quando ele nasce, que demora sete anos pra falar e a primeira frase dele é, ai, que preguiça. A gente tem toda essa junção de Mário de Andrade, que é uma paródia brincando, tirando um sarro desse Brasil. Da construção daquele herói que foi feito anteriormente. Exatamente. E aí, depois dessa primeira fase, a gente vai pra segunda fase. O modernismo também são três fases, né? Porque depois, a partir da terceira fase, a gente considera tudo literatura contemporânea. Assim, tirando alguns movimentos na poesia, que a gente também vai falar sobre eles. Mas, de qualquer jeito, a gente entra na segunda fase depois, que é uma geração ali nos anos 30, que aí vem Jorge Amado, vem Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, que é uma fase mais politicamente engajada, porque nos anos 30 já tá outro Brasil. Outro Brasil. Tem a era Vargas, né? Que começa nos anos 30, inclusive com um golpe, né? Ou uma revolução, né? Sim. Dependendo aí de onde a gente fala. Então, com certeza, a partir daí, a política que a gente falou da República Oligárquica, ela acaba sofrendo algumas rupturas. Porque entra o Vargas, mas sofre rupturas, mas não quer dizer que a política não vai ser tomada. Porque o Vargas toma a política para si. E aí, a partir daí, você tem um novo Brasil e um novo modernismo. Exatamente. E esse novo modernismo já é, eles são mais centrados, né? No sentido de que, assim, não centrados, porque eles são politicamente engajados, mas eles não querem mais causar como a primeira fase fez, né? Eles estão mais aqui, ó, pensando, beleza, já tentamos mudar aqui a gramática, já mostramos o que é o Brasil, mas olha só, tá ruim pra caramba isso aqui que tá acontecendo, né? E aí, eles trazem de vez os marginalizados, eles trazem de vez uma literatura que não era tão centrada no eixo, né? Que é Minas, Rio, São Paulo, não era mais essa coisa aqui. E começam a trazer, começam a surgir escritores do Sul, começam a surgir escritores do Norte, começam a surgir Jorge Amado, começam a surgir Daí, né? Então, assim, o Veríssimo do Sul. Então, você começa ali a entender o povo e ter sempre um contexto político envolvido na literatura. Nada na literatura da segunda fase é só o que é. Sempre significa outra coisa, né? Capitães da Areia, aí, que, né? Cada personagem representa alguma coisa. Angústia do Graciliano, que a gente comentou no vídeo lá no Valer um Livro. Então, a gente tem toda essa toada pra explicar o que que tá acontecendo politicamente, porque os escritores, eles querem mostrar que tá errado, né? Então, isso é bem importante na literatura. E aí, a gente vai pra terceira fase, que já é a geração 45. Sim, que já é depois aí do Getúlio Vargas, porque a gente sabe muito bem aqui no canal que a Era Vargas vai de 30 a 45. E a gente tem o chamado período democrático aí ou populista. Os dois nomes aí meio que entre aspas, né? Mas que tem muito a ver essa questão dos presidentes mais próximos do povo, por isso, muitas vezes, chamados de populistas. E é muito legal, porque a gente tem nessa fase Clarice Lispector, Vinícius de Moraes. Ou seja, a gente tem uma fase intimista. A terceira fase, ela não é nem revolucionária e cheia de ruptura, como a primeira. Ela não é tão politicamente engajada, mas ela vai falar de sentimentos mais universais, vai falar, vai trazer personagens femininas, por exemplo, no caso da Clarice. Vai falar, vai ser introspectiva, né? Por quê? Porque vai se entender enquanto filosofia, sociologia, enquanto no quesito social. Porque acabaram de passar por um monte de guerra, um monte de coisa, um monte de revolução. A cabeça tá explodindo dessa galera. Então, assim, se a minha cabeça tá explodindo, eu não quero mais ficar falando só sobre isso. Eu quero dar uma respirada e pensar o que que tá acontecendo dentro de mim. Então, a terceira fase vai falar do amor, a terceira fase vai falar da morte, a terceira fase vai falar sobre esses temas que a gente chama justamente de universais. Trazendo ainda personagens muito regionalistas, de vários lugares do Brasil. A literatura tá muito mais clara aos olhos das pessoas. E tem muito mais mulher, por exemplo, né? Muito mais mulher ficou estranho. Mas tem muita mulher, mais participação. Mais participação, representatividade. Exatamente. Então, a gente tem ali toda essa questão introspectiva nessa terceira fase. E por último, mas não menos importante, como a senhorita Tati aqui já comentou das poesias e como os movimentos, né? Falando de poesia é importante, a gente vai falar do concretismo. E o concretismo vai ser na época do queridinho do JK. JK. O presidente Bossa Nova. Nossa, achei que você ia falar outra coisa. Bossa Nova. Enfim, a questão é o seguinte. Muitas das vezes, a prova do Enem cobra justamente um pouquinho do que a gente vai falar, Tati. Por quê? O Enem já mostrou mais de uma vez que o governo JK, por mais que a gente conheça ele, por todas as construções, por todas as metas, não é mesmo? Os 50 anos em 5. O bicho não era pouco não, hein? Nada, nada pouco. Por mais que isso tudo tenha acontecido de uma forma ou de outra aqui no país, a desigualdade aumentou e muito, e muito. E o principal exemplo disso é a capital que ele construiu, é Brasília. Brasília, então, que foi construída às preces, todos nós sabemos disso, inclusive, por que as preces? Ele mesmo queria inaugurar, não queria deixar... Pro próximo presidente. A parte boa, né, porque o sofrimento da construção foi no governo dele, a parte boa tinha que ser no governo dele também. Então, ele inaugura Brasília às preces ainda, com tudo em construção, e os candangos com uma péssima condição de trabalho, vou deixar algumas imagens aqui, que eles não tinham nenhuma proteção, ficavam se pendurando ali naquela cidade modelo, né? Porque se tinha, então, aquele plano piloto todo organizado, mas que os trabalhadores não tinham condições nenhuma. E não é só isso, eles também não tiveram lugar na cidade para morar, tendo que morar na chamada cidade satélite. Se você é de Brasília, já comenta aqui qual cidade satélite você conhece. Tem várias, tem várias. A que eu sempre gosto de citar é Candangolândia. Candangolândia, o próprio nome diz. É o lugar que sobrou para eles. A cidade dos candangos é onde sobrou, não é mesmo? Então, esses candangos vão ser todos ali marginalizados, e eu acho que essa poesia vai ajudar a gente a entender. Exato, porque no final das contas, a gente está vindo, então, de uma época que 50 anos em 5. Ou seja, a galera está com muita questão, entendeu? A galera está aqui, ó, papapá, papapá, cara, isso é muito rápido. Então, essa poesia vai ser uma poesia rápida. Só que é uma poesia rápida que a gente chama de verbo-voco-visual, que é, usa a imagem, mas ainda assim com palavras. E tem a crítica social envolvendo, porque justamente eles se inspiram em Brasília, eles se inspiram neste momento, para trazer, então, poemas que são super rápidos, mas numa questão visual, para fazer críticas sociais e as questões todas. Então, críticas, principalmente, a questão de globalização, por exemplo, a questão do que a gente estava inspirando, o que a gente não estava, quem que tinha direito, quem que não tinha. E aí é muito, tem o do lixo, né, do luxo ao lixo, tem o do Coca-Cola, que termina em cloaca, que é a parte da galinha. Então, você já tem essa crítica, e o legal de falar também é que a poesia concreta existe até hoje. Ela começou nos anos 50, com os irmãos Campos, mas ela existe até hoje. Muita gente ainda faz poesia concreta, porque tem essa questão que considera, acima de tudo e de todos, o leitor. Então, a palavra não é tão importante para a poesia concreta. O que importa é o que o leitor vai achar, o que o leitor vai receber. Então, eu posso fazer 30 bilhões de palavras aqui atrás. Porém, se o leitor não entender, isso não existiu, entendeu? E essa é a visão dos concretistas, que se inspiram nisso para fazer uma crítica pela imagem e ligando para o outro, né? O outro que existe. Inclusive, tem um movimento que é meio contrário a esse, que é a poesia praxis, que nunca cai, mas é interessante, que a poesia praxis já falava assim, peraí, cara. Palavra é importante aqui também. Eu, escritorzinha, aqui sou importante também. Mas, calma. E os concretas já não. Para os concretas é assim. O que o outro está entendendo do que eu estou fazendo? E isso diz muito a respeito de toda essa questão política e desse contexto histórico, porque você olha o Jatacá e você vê... O que o Jatacá estava querendo dizer com tudo isso? Ele não fez Brasília porque ele queria que todo mundo tivesse uma casa pra morar. Ele não chamou os Kahnemeyer porque falou que bonitinha a obra dele. Acho que vai ficar lindo, assim, vários prédinhos redondinhos. O um do lado vai ficar lindo. Não foi por isso, né? Então, essa é a visão que os concretas trazem, né? É também uma crítica. E que vai ficar ainda mais forte também se a gente pegar outros movimentos da poesia. Por exemplo, a poesia marginal dos anos 70. Se você pegar, por exemplo, a poesia da universidade, que era uma poesia extremamente engajada politicamente, pra dar uns tapas na cara da sociedade. Mas os concretistas, por sua vez, têm essa função de usar imagens, palavras em formatos de imagens, e ligar pro que o outro. E essa ideia de que, assim, o que que essa imagem tá tocando em você? Isso. Né? E é muito J.K. isso pra mim, assim, sabe? É muito... Mostra muito o que que a gente tava... O que que tava acontecendo nessa época, sabe? Na poesia concreta. Com certeza. Então, esses dois fatores aí, e essa construção de imagens, vai ser muito importante pra gente entender não só a história, mas também a literatura, nessa questão da poesia. Exatamente. Aliás, é muito importante dizer que, de uns anos pra cá, o Enem tem duplicado a cada ano a quantidade de poesia que cai. No ano passado, de, sei lá, eu não vou saber o número exato agora, mas de 30 questões de literatura... Caiu bastante. 25 usaram poesia. Então, poesia tem aumentado cada vez mais, até porque a gente tem tido nomes muito importantes na literatura que tem feito poesia, e o concretismo sempre cai no Enem. Inclusive, a gente teve, há pouco tempo, a morte do Ferreira Goulart, que era um poeta concreto também, que se envolveu em vários movimentos, né? Mas, entre eles, o concretismo, e que usou muito do concretismo pra fazer as suas críticas. Bom, Tati, queria agradecer. Foi super maravilhoso a sua presença aqui no Estorizando. Tem que rolar mais vezes. Tem que rolar muito mais. Se você gostou dessa collab maravilhosa, já curte esse vídeo, já comenta outros assuntos de literatura que você quer ver aqui no Estorizando, e já corre lá no canal da Tati, que tem vídeo nosso lá também. Então, se inscreve aqui no Estorizando, e não vai ler um livro, por favor, não é isso? Pelo amor de Deus! É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, Tati. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo, e até a próxima. Tchau. Tchau.